Hoje é dia de festa Sejam bem-vindos à casa do Pai Celebremos com júbilo Aquele que ressuscitou Hoje é dia de festa Dia de celebração Oh, quanta alegria Ver unidos os irmãos Se com Ele nós vivemos Com Ele nós reinaremos em glória Na autoridade do Seu nome Invocamos a força do alto Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Hoje é dia de festa Sejam bem-vindos à casa do Pai Celebremos com júbilo Aquele que ressuscitou Hoje é dia de festa Dia de celebração Oh, quanta alegria Oh, quanta alegria Ver unidos os irmãos Se com Ele nós vivemos Com Ele nós reinaremos em glória Na autoridade do Seu nome Invocamos a força do Seu nome Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Porque dEle e por Ele São todas as coisas Porque dEle e por Ele São todas as coisas Se com Ele nós vivemos Com Ele nós reinaremos em glória Na autoridade do Seu nome Invocamos a força do alto Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito Derrama sobre a Tua igreja O Teu amor, Senhor Sopra sobre a Tua casa O vento do Teu Espírito O profANA O vento do Teu espírito O pixo do Teu Espírito O que é isso?